Bom dia, bom dia a todos, estando presente o Ministério Público, damos início à presente sessão da primeira Câmara Ordinária, sessão, a 90ª sessão dessa Câmara, e tendo em vista a solicitação justificada da conselheira Nalu, a inversão de pauta, e daremos início à sessão de julgamento. Tem ainda a pauta da sessão anterior, que a gente costuma aprovar, se não houver nenhuma manifestação, a ata está aprovada, e agora damos, então, início à sessão de julgamento, com inversão de pauta, e passamos ao processo número 27 da pauta, que tem como relatora a nova conselheira Nalu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, é um prazer sempre tê-lo aqui na nossa Câmara, na presidência dela, saudar também a presença do nosso querido Cristóvão, Maria, nossa conselheira, e o nosso queridíssimo e amado Hermário, representando o nosso Ministério Público de Contas. Também saudar a nossa Érica, nossa secretária, e todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela inversão. São os processos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, que fosse tratar de aposentadoria, eu pediria que fosse votado em bloco, senhor presidente. Pois não, ouço o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Concordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Então, com a palavra a nova conselheira Nalu. Obrigada, senhor presidente. É o processo 27, na pauta, a senhora Maria de Nazaré Alexandre Meirelles, o outro, Beatriz de Souza Lima, Maria do Socorro da Silva Pinho, Maria Alves Maia, Luzia Domingos Vasconcelo, Maria Dilma Oliveira Silva, Essenilda Firmino de Oliveira, Maria Gorete Ginelli Souza, Etienne Maria de Almeida Brilhante. Todas elas, até o 36, são aposentadorias, tanto da Secretaria de Educação, como da Secretaria de Saúde e também da Gestão Administrativa do Estado do Acre. Todos devidamente instruídos. E o 37 é uma reserva remunerada. É Gineide Gomes de Lima da Costa. Todos com os pareceres do Ministério Público de Contas e com a instrução da nossa quarta IGCF. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra ao novo procurador, para a sua pronúncia. Bom dia, senhor presidente Malheiro, nobre relatora Nalu Gouveia, conselheiro Cristóvão, conselheira Jesus, secretária Érica. Muito bom dia a todos. Sendo muito breve, todas essas inativações, tanto as aposentadorias quanto a reserva que constitui o número 37 da pauta, foram deferidas de acordo com a legislação que se lhes aplica. Por essa razão, sendo muito breve, a nossa sugestão é para o reconhecimento da legalidade de todos os casos, registro e demais providências de estilo. É o breve parecer. Com a palavra, nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Então, reconhecimento da legislação de registro da transferência para a reserva remunerada das servidoras, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a previdência para as providências cabíveis, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Compré-relator, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, estamos com o coro completo, então eu acho que eu não voto nesses processos. Perfeito. E assim também, com o mesmo voto da conselheira relatora, decidiu sua anonimidade nos termos do voto aqui apresentado. Pergunta à conselheira Lúcia se já se retira agora ou mais em seguida? Me retiro, senhor presidente. Muito obrigada e deixo um abraço fraterno a todas e todos. Obrigado, nobre conselheira. E assim já convocamos a conselheira Maria de Jesus para fazer, então, a composição plena agora aqui da sessão. Obrigada, excelência, estou aqui. Pronto. E agora, então, solicito ao novo conselheiro Antônio Cristóvão para fazer, para assumir a presidência, enquanto passamos a relatar os nossos votos. Obrigado, nobre presidente Antônio Malheiro. Vamos continuar a sessão. Passamos ao processo 122-984, que tem como relator a vossa excelência, presidente. Eu passo a palavra. Obrigado, nobre conselheiro. Eu pediria para nós, para que possamos julgar em bloco os processos de 1 a 11, por se tratarem também de aposentadoria e reserva. Pois não, presidente. Já aprovado nos votos dos processos da nobre conselheira Ana Lu Maria, seus processos também serão julgados em bloco, processo de 1 a 11 da pauta. Palavra, vossa excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Então, trato o primeiro processo da aposentadoria da servidora Rosângela Maria Martins da Silva, do quadro pessoal da Secretaria de Educação do Estado, da Secretaria de Educação e Esporte, no cargo de professor de nível superior 30 horas, com 29 anos e 88 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos, com R$ 4.457,61. O segundo processo trata da aposentadoria do quadro de pessoal também da Secretaria de Educação do Estado, da senhora Raimunda Nonata Costa da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, com 31 anos e 110 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos na classe 2, referência 8, com R$ 1.528,80. O processo seguinte da senhora Maria Aires da Silva, da Secretaria Estadual de Saúde, no cargo de auxiliar operacional de serviços diretos, tem um equívoco na fundamentação da portaria da aposentadoria, mas tem 37 anos e 94 dias de tempo de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, no grupo 1, referência 8, com proventos de R$ 2.598,19. O processo seguinte trata da aposentadoria, do quadro da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa, da senhora Joelda de Sousa Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 109 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos na referência 8, com R$ 1.332,80. Em seguida, o processo de aposentadoria da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa, da senhora Zulmira Patrícia da Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 62 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, e fixação de proventos no grupo 1, em referência 8, com R$ 1.399,44. Em seguida, a aposentadoria da servidora da Secretaria Estadual de Educação, a senhora Maria Goretti Ferreira Lima, no cargo de especialista em educação, nível 2, 30 horas, com 32 anos e 246 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, e enquadramento e fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 4.791,93. Aposentadoria da servidora do quadro estadual da Secretaria de Educação, da senhora Maria Lucimar Lima de Alencar, professora de nível superior, 30 horas, com 26 anos e 235 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos na classe 1, referência 1, e com R$ 4.222,99. Em seguida, a aposentadoria da servidora do quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, da senhora Ozenira Gonçalves de Oliveira Silva, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 30 anos e 184 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento do grupo 1, referência 7, com R$ 2.370,22. Agora, a aposentadoria do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, da senhora Maria Ocilene do Nascimento Alencar, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 34 anos e 14 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento do grupo 3, referência 8, com proventos de R$ 2.722,63. Aposentadoria agora do quadro pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, da senhora Maria da Conceição Soares dos Santos Proença, no cargo de agente administrativo, com 30 anos e 45 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento de fixação de proventos, no grupo 3, referência 7, com R$ 1.988. E, por último, aposentadoria do servidor do quadro pessoal do Estado, do Departamento de Estradas de Rodagem, do senhor Régio de Andrade, agente de mecanização e apoio, com 35 anos e um dia de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento de fixação de proventos, no grupo 2, referência 8, com R$ 1.332,80. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios. Obrigado, nobre conselheiro. Conselheiro, só aqui uma... José Régio, o último, não é? Ou só é Régio? José Régio de Andrade. Ok. Obrigado, nobre conselheiro presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Muito obrigado, excelência. Conforme o bloco anterior, essas aposentadorias todas adivindas do Acto de Previdência também preenchem seus requisitos de ilegalidade. Portanto, pela homologação, mediante reconhecimento de legalidade de todos os casos, seguida de registro e demais providências de estilo ao nosso parecido. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, presidente, nobre relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, para a legalidade e registro, nos termos das aposentadorias, conforme aqui ficou proposto. É como voto, excelência. Pela comunicação ao interessado, comunicação... As observações que nós costumamos fazer, de notificar o servidor, os servidores, para tomar conhecimento, e o Acto de Previdência, e a aposta pelo arquivamento. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. A presidência também acompanha a vossa excelência, o relator, aprovado por unanimidade, o termo do voto, conselheiro relator. Agora, passo a palavra à sua excelência, pobre conselheiro, presidente, Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Estes dois processos tratam de apuração e responsabilidade do presidente da Assembleia, pelo não envio dos relatórios bimestrais, referentes ao quinto e ao sexto bimestre de 2018, e, em função disso, eu solicito para julgar também ambos em bloco, excelência. Pois não, anônio, conselheiro. Julgamento em bloco dos últimos dois processos de sua relatoria, ou seja, o processo 12 da pauta e o 13 da pauta. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata de apuração de responsabilidade, o Josinei Alves Amorim, ex-presidente da Assembleia Legislativa, com vistas a verificar o cumprimento da Resolução 87 deste tribunal, que dispõe sobre o envio a esta corte por meio informatizado das informações contábeis e financeiras. O primeiro processo do quinto bimestre de 2018 e o segundo do sexto bimestre de 2018. No primeiro processo houve um atraso o prazo era de 30 de novembro de 2018 e foi apresentado em 2 de maio de 2019 com 150 dias de atraso. No segundo processo era para ser entregue dia 30 de janeiro de 2019 e foi entregue apenas dia 3 de maio de 2019 com 93 dias de atraso. O doutor Parque se pronunciou em ambos os processos são os relatórios, excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, excelência. aqui são dois processos que dizem respeito a descumprimento da resolução 87 da corte, todos da Assembleia Legislativa, o primeiro do quinto bimestre de 2018 e o outro subsequente, ou seja, do sexto bimestre daquele ano. Mas vou fazer a leitura. Tem em comum uma caracterizada, o caracterizado descumprimento da referida resolução. Mas vou fazer a leitura dos detalhes do primeiro caso do parecer assinado pelo procurador, o nobre procurador Sérgio Cunha, que diz O presente processo foi objeto de manifestação deste parquê, as folhas 30 e 31, onde pugnamos pela aplicação de multa ao gestor pela intempestividade e encaminhamento das informações requeridas pela resolução 87. Após 11 meses do parecer, foi encaminhada a defesa, na qual é alegado em síntese que o período, digo, que no período ocorreu o afastamento do profissional responsável pelo envio dos dados, ficando em aberto o envio do tempestivo do quinto bimestre, descumprimento que foi sanado em 2 de maio do ano seguinte, quando a mesa diretora nomeou através da resolução 147 o novo profissional para responder pelo cargo. A análise da primeira GCE verificou que por reiteradas vezes, a Assembleia Legislativa apresenta problemas quanto ao envio das remessas de maneira tempestiva, conforme pode ser constatado, os processos 131.843, 132.588, 133.001, o que demonstra quanto ao Mácia em se atrasar o envio das informações devidas. Verifica-se que o gestor não faz prova das suas alegações. A 2, que o responsável pela contabilidade foi afastado judicialmente, mas não consta qualquer documento a esse respeito, nem a partir de quando ele ficou impedido de exercer suas funções. Assim, quando verificamos que o sexto bimestre de 2017, todo exercício de 2018 e os quatro primeiros bimestres de 2019 foram entregues com atraso, fica insustentável a alegação do gestor, pois mesmo que o afastamento responsável pela contabilidade tenha sido um fator determinante para o atraso das remessas, a LEAC não poderia ficar há mais de um ano e meio com esta pendência. Desse modo, o colega Sérgio Cunha fala que ratifica seu posicionamento anterior pela aplicação de multa ao senhor Josinei Alves Amorim, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, com foco no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da Corte. A mesma linha é o parecer que é da minha lavra no processo 131.843, no qual digo, trata-se de processo de responsabilização do senhor Josinei Alves Amorim, ex-presidente da Assembleia do Estado, em razão do atraso no envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade referentes ao 6º bimestre de 2018. Citado o titular conforme o diário 1106, não houve resposta. Após a manifestação anterior desse parque de folha 57, houve inserção de defesa e determinada análise da qual se confirmou que os referidos arquivos foram encaminhados fora do prazo de tolerância da unificação e decisões a respeito entre as câmaras da Corte. De sim, concordamos com a aplicação de multa de que trata o inciso 2º do artigo 89 da lei complementar 38. É o parecer uniforme deste ministério todo. Obrigado, Nobre Procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, então, vote pela aplicação de multa ao senhor Josinei Alves Amorim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, então, no valor de R$ 14.280, em face do atraso superior a 150 dias no primeiro e 93 no segundo. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência? Em votação, Conselheira Maria de Jesus. Excelência, a multa em cada processo, é isso? R$ 14.280, em cada processo, Excelência. O que no primeiro deu 150 dias, no segundo deu 93. Um correu à revelia, o outro não, mas a justificativa também não foi suficiente para tirar. Ok. Acompanho o voto de Vossa Excelência, Sr. Presidente. Essa presidência também acompanha o voto de Vossa Excelência, aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Faço a palavra agora ao nobre conselheiro presidente Antônio Malheiro, para conduzir a sessão. Agradeço a honra, presidente. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, obrigado por ter assumido os trabalhos, e aqui, então, retornando, eu passo a palavra à Vossa Excelência agora com a relatoria do processo 102-782. Obrigado, novo presidente. Na mesma linha também, Sr. Presidente, os meus processos da pauta do 24 ao 25 são processos de aposentadoria e reserva remunerada. Então, gostaria também de julgar em bloco, Sr. Presidente? Pois não, Excelência. Prossiga em face das determinações anteriores. Os processos da pauta do 14 ao 23 são de aposentadoria de servidores públicos estaduais. E o processo de transferência para a reserva da Polícia Militar. Sr. Presidente, Srs. Conselheiro, Nobre Procurador, todos os processos foram bem analisados pela DAF, por meio de relatórios técnicos, todos bem instruídos, estão lá, aos seus registros de aposentadoria e da transferência para a reserva remunerada da PM. todos eles com o parecer do doutor parquê. São os relatórios, Sr. Presidente. Srs. Conselheiro. Obrigado, Nobre Conselheiro. Com a palavra o Nobre Procurador, Dr. Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. São inativações civis e militares cujo bloco não apresenta nenhuma discrepância da legislação pertinente. Por essa razão, há exemplos dos demais casos de hoje, opinamos pelo reconhecimento de legalidade, registro e demais providências de estilo em todos os casos. É o parecer genérico, muito breve. Genérico e breve. Obrigado, Alves. Foi breve, foi... É bom quando está tudo alinhado, que aí não há problemas. Então, com a palavra o Nobre Relator para conclusão e voto. No mesmo sentido, Sr. Presidente, pelo registro e pela legalidade de todos os processos e demais providências que são tomadas de praxe pelo Tribunal. Obrigado, Nobre Relator. Em votação, Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o Relator, Excelência. E assim, votamos no mesmo sentido e decidiu sua unanimidade nos termos do voto do Nobre Relator. Passamos, então, agora ao processo número 26 da pauta, que continua tendo como relator o Nobre Conselheiro Antônio Cristóvão, aqui, eu passo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Trato-se presente do processo da apuração de responsabilidade do Sr. Humberto Gonçalves Filho, prefeito de Assis, Brasil, à época, em face das contratações de regulares de servidor Gessinéia Cruz dos Santos e Manaleu da Sabóia dos Santos, pelo município de Assis, Brasil, nas funções de merendeiro e zelador nos períodos de 1 de 4 de 2015 a 31 de 12 de 2015, de 1 de 4 de 2016 a 31 de 12 de 2016, em razão da retenção do pagamento de salários e ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS, referidos aos servidores, registrado e autuado a partir da comunicação interna número 50 de 2018, emitido pela DAFA, diretoria, emitido pela diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFA, o feito foi registrado no expediente oriundo do processo trabalhista em que a notícia, a notícia, a declaração de nulidade das contratações mencionadas. A DAF emitiu relatório preliminar de análise da folha 334-40. Devidamente citado, o responsável não apresentou defesa, conforme demonstra a certidão da Secretaria das Sessões. Estava a se manifestar novamente, a DAF emitiu relatório conclusivo de folhas 70 a 75. O doutor Parquês pronunciou a folha 80 a 82, senhor presidente. A excelentia da senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhoras e senhores. Pois não, nobre relator, com a palavra, o nobre procurador doutor Mário Sérgio. Obrigado. Justamente, o parecer desse processo é assinado pela nobre procuradora Ana Helena. E o processo trata de notícia vinda da Justiça do Trabalho de Deputação Holândia a respeito da contratação irregular para o município de Assis Brasil dos servidores de Assineia Cruz dos Santos e Manaleu do Sabóia dos Santos. A análise inicial constatou que a contratação dos referidos servidores sem concurso público contrariou o texto constitucional ocorreu na gestão do senhor Humberto Gonçalves Filho, ex-prefeito, sendo reconhecida judicialmente a responsabilidade do ente municipal pelo pagamento de salários retidos, diferenças salariais e recolhimentos mensais de FGTS. Verificou também a ocorrência de dano ao erário da ordem de R$ 669,21, correspondência a juros e correções monetárias pelo atraso no pagamento de diferenças salariais, saldo de salário retido, recolhimento do FGTS e falta de entrega da GFIP. Pelo que sugeriu a citação do responsável e caso não apresentasse defesa, ressarcimento do dano apurado e aplicação de multa com base. Nos artigos 76 de item segundo e item, digo, nos artigos 76 e 89 item segundo ambos da lei complementar 38. Foi citar para a defesa do senhor Humberto Gonçalves Filho, que não aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo apontou a ocorrência de grave infração à norma legal e dano ao erário pelo que sugeriu a aplicação de multa ao responsável e devolução do débito apurado. Verifica-se que as contratações foram declaradas nulas pela justiça trabalhista por afrontar o item segundo do parágrafo segundo do artigo 37 da Constituição e a sentença encaminhada a esta corte para apurar a responsabilidade nesta esfera foi encaminhada. Verifica-se também que a contratação irregular dos servidores em questão ocorreu de fato na gestão do senhor Humberto Gonçalves Filho. No tocante ao dano apurado de 669,21 centavos decorrente dos incrementos que eu já mencionei a nosso entender daquele valor deve ser excluído o montante de 93,28 centavos digo vírgula 28 centavos correspondente à correção monetária que ao entender da colega não representa ganho de capital desse modo considerando que estou caracterizado em violação à constituição o ministério público de contas opina pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho a devolver 575,93 correspondente a juros de incidência sobre o pagamento de diferenças salariais saldo de salário retido recolhimento de FGTS e falta de entrega da GTIP atualizada e acrescida de juros de mora devidos na forma do caput do artigo 54 da lei orgânica da corte número 2 pela aplicação de multa acessória ao responsável a critério plenário com base no artigo 88 da mesma lei e 3 pela aplicação de multa sanção a critério plenário em razão de grave infringência à norma legal com base no item segundo do artigo 89 também da mesma lei orgânica da corte ao parecer com a palavra nobre relator para a conclusão e voto senhor presidente na mesma linha do ministério público mas divergido da um pouco desse ressarcimento por se tornar de pequena monta eu deixo de pedir esse ressarcimento e só aplico a multa sanção ao senhor Humberto Gonçalves Filho prefeito do Brasil no artigo 88 no valor de 357 7 reais em face das contratações irregulares dos servidores Gesinei de Cruz dos Santos e Manoleu da Saboia dos Santos dando-lhe um prazo de 30 dias para o efeito de recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Árlo do Tanto Ciência esse Tribunal de Contas após pelo arquivamento dos autos senhores e senhores conselheiros em votação conselheira Maria de Jesus acompanha o relator excelência acompanhamos também o voto do nobre relator e assim decidir sua unanimidade nos temos do voto aqui apresentado dando sequência então a pauta de julgamento temos agora o processo número 38 na pauta da relatoria da nova conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigada excelência meu bom dia conselheiro Cristóvão procurador Mário Sérgio a Érica tratam então os meus processos são todos de aposentadoria e transferência reserva remunerada então eu também solicito o julgamento em bloco do número 38 da pauta ao 48 excelência pois não excelência boa palavra então a vossa excelência para a relatoria obrigada trata então os autos de processo de aposentadoria de servidores civis e transferências à reserva remunerada de militares de acordo com a Constituição Federal e legislações correladas foram realizadas as debidas análises técnicas pela quarta IGCE os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado as aposentadorias e as transferências para a reserva remunerada ocorreram com os servidores devidamente enquadrados no caso específico do processo número 130 427 transferência à reserva remunerada da Polícia Militar do policial Valberto Kennedy de Osnes consta nos autos a ficha de assentamento funcional a sulha 97 e 98 informando o falecimento do militar em 18 de maio de 2018 sendo constituída pensão em favor de Francinei e de Raimundo Oliveira da Silva porém nenhum processo de pensão foi registrado no sistema desta Corte de Contas o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos e este é o relatório senhor presidente A palavra ao novo procurador doutor Mário Sérgio Mais uma vez sendo resumido porque não há o que questionar das inativações do bloco porque todas elas atendem a legalidade pertinente desse modo a exemplo dos demais casos de hoje reconhecimento de legalidade registro e demais previdências de prazo pronto desta Corte é o breve parecer Obrigado novo procurador com a palavra doutora Maria de Jesus Obrigada excelência então com este mesmo entendimento voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria dos servidores civis Maria Siqueira Dávila Maria Silva Silva Emunda Marques de Oliveira Maria da Liberdade de Matos Gessília Lima Verde Ruth Moreira de Souza Olivia Mendes Vargas Terezinha Araújo da Silva e Edna Maria Araújo Portela bem como as transferências para a reserva remunerada dos militares Valberto Kennedy de Ordes falecido José Guedes Lima de Moura pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência para as devidas providências notifique o senhor Francisco Alves de Assis presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre para encaminhar a esta corte de contas para análise o processo da pensionista Francineide Raimunda Oliveira da Silva notifique os servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e após a formalidade de instituto pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhor conselheiro em votação conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora senhor presidente obrigado novo conselheiro e assim também acompanhamos o mesmo voto decidiu só a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a pauta de julgamento e não havendo então agora mais processos não havendo comunicações passamos não havendo expedientes passamos então as comunicações com a palavra o novo procurador doutor Mário Sérgio obrigado presidente não tenho nada a comunicar a não ser mandar um forte abraço a todos vocês todos os senhores dizer da minha alegria de reencontrá-los assim corados saudáveis vivos em primeiro lugar né e está feliz por estar aqui mais nessa oportunidade era isso que eu queria falar muito obrigado obrigado novo procurador com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão no mesmo sentido também senhor presidente um abraço a todos e nos ajudaram nesta sessão doutora Érica e aos nobres conselheiros Antônio Malheiro Maria de Jesus nosso procurador o Mário Sérgio um grande abraço e uma boa semana a todos e se cuidem Obrigado nobre conselheiro com a palavra agora a conselheira Maria de Jesus Obrigada excelência também é isso mesmo né como já foi dito até aqui procurador Mário Sérgio é sempre uma alegria a gente estar aqui poder se reunir né mesmo que sendo uma vez por mês aí já já estamos com saudade de nos encontrarmos então por isso ficamos felizes de vê-los e poder constatar que estamos todos bem de saúde graças a Deus nada a comunicar isso Obrigado nova conselheira e assim quero fazer coro com tudo que aqui foi dito agradecer a todos que nos acompanharam agradecer a doutora Érica que sempre nos ajuda aqui nas sessões e orienta e diz que tem internet não tem internet é jeito para a gente poder trabalhar aqui então nada mais havendo a tratar encerramos a presente sessão e convocamos outra para a dia e a hora alimentar encerrada a sessão tá tchau 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 Tchau.